Fala aí galera, beleza? Gabriel Veitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente atingimos 2 mil inscritos. E isso aqui é um agradecimento a todos vocês que curtem meu canal, que acompanham as minhas artes, que gostam de mim. Eu vou presentear a todos o meu canal, o espinossauro, que é o dinossauro que vocês mais pediram aqui entre todos os outros. O espinossauro, podem ver aqui, tudo dele aqui, a boca dele, tudo que vai ser feito dele. Olha aqui, toda a parte da boca dele aqui, eu vou mostrar todos os detalhes para fazer o espinossauro. Vocês podem ver que a vela dele não está separada aqui dele, como devia botar, olha só. Isso aqui são 9 papelões, viu? 9. Vocês podem ver aqui, contando aqui, olha aí. 1, 2, 3, 4. Isso aqui não tem a cabeça, 4. Que são só dessas pernas aqui, olha. Olha esse outro, que é só da barriga. 5, 6, que aí vai para a outra perna, 7, 8, e 9. Olha só como é que o espinossauro vai ficar, ele vai ficar bem grande, viu? Vocês podem ver aqui, espera aí, deixa eu ajeitar aqui. E a vela dele aqui, olha, ela está na nona, no nono papelão aqui, a vela dele aqui. E no primeiro, que eu vou juntar. E fiquem vendo aqui, olha, que isso aqui vai exigir força, viu? Para grudar aqui, olha, para poder colar mais. Então, quando eu colar, eu vou botar fita gomada para segurar aqui, né? Porque não pode deixar nenhuma parte aqui, olha, sem, viu? Que vai usar aqui, para colar ele. Então, deixa eu mostrar aqui desde a parte da barriga, olha, dele, olha. Essa parte da barriga, que fica a outra perna. Então, agora o que eu vou fazer, olha, para vocês? Eu vou aqui, eu vou colar a boca dele aqui, olha. Vamos começar, olha, aqui, olha. E vocês podem ver que a boca dele, a cabeça aqui, são seis papelões, a cabeça. Enquanto o corpo todo são nove. Vocês podem ver que o espinossauro tem uma boca bem, bem magrinha, assim, olha. Porque é feito para comer peixe. Como ele é um dinossauro que pesca, né? Tem uma mandíbula, assim, que é feita mais para prender peixes. Não é como a do T-Rex, que é robusta, musculosa, que é feita para quebrar ossos. Essa é a diferença do espinossauro para o T-Rex. Porque o espinossauro é um carnívoro pescador. Por isso tem que ter uma boca bem, muito fina, assim, para poder pegar peixe. A única vantagem dele contra o T-Rex é que ele é maior. E também porque ele tem braços grandes, também. E vocês podem ver que aqui no papelão o espinossauro não tem braço aqui, né? Vocês não viram aqui os braços dele. É porque eu vou fazer e vou colar os braços dele aqui. Vou tirar uma colana aqui, a boca. Olha aí. Pronto. Olha aí como é que a boca dele ficou. Ela é bem fininha, ó. Mais fina que os outros carnívoros, é, ó. Assim, ó. Muito bem, então... Vamos começar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.